E vamos falar do ainda difícil mercado de duas rodas. As vendas de motocicletas caíram 7,6% em julho e a crise continua. A pergunta é, até quando? Hoje o Bahia Motor vai falar sobre motocicletas. Segundo a Braciclo, Associação dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, o número de produção e de venda no mercado brasileiro caiu. Mas será que aqui na Bahia isso também aconteceu? Os números ainda não são bons. Foram produzidas 75.233 motocicletas no mês passado, o que representa uma queda de 7,6% em relação a junho. Já na comparação com 2015, foram fabricadas 102.450 unidades. Houve retração de 26,6%. Os dados foram divulgados pela Abraciclo. Segundo a tendência de retração do mercado, as vendas no atacado para as concessionárias sofreram queda de 7,2%, totalizando 71.760 unidades, frente às 77.368 vendidas em junho. Diferente do registrado até o momento, as vendas externas sofreram retração de 50,4% em julho, com 3.798 unidades, frente às 7.657 unidades comercializadas em junho. No acumulado de janeiro a julho, no entanto, que totalizou 34.932 unidades, as exportações de motocicletas cresceram 30,3%, comparadas ao volume de igual período do ano passado. E para saber o que as concessionárias estão fazendo para driblar a crise, o Bahia Motor visitou duas marcas, das principais do mercado brasileiro. Quais são as técnicas que a Honda está utilizando para poder driblar a crise? Promoções, taxa de juros. Antigamente eu tinha um consórcio que contemplava quatro motos, hoje eu tenho um grupo de consórcio que contempla até 25 motos, 12, 18 e até 25 motos. Então a Honda não está cansada, parada, descansando. Ela está se movimentando, fazendo promoções, baixando taxa de juros, aumentando contemplações para não deixar o mercado de moto cair. Qual o tipo de motocicleta que mesmo com a crise continua sendo a mais vendida? É a CG, a linha CG. Eu tenho ela em 125, tenho ela em 160 e tenho umas scooters também que estão dominando o mercado. Eu tenho a linha PCX 150, uma moto lisa de mercado e está vendendo muito bem. Wendel, é o seguinte, quero saber de você quais são as motos que são menos compradas aqui na loja e por quê? Eu acredito hoje que as motos que vendem pouco seriam as de alta cilindrada, a 600, a 650, a 500 e a 1000. Por quê? Alto preço e também a demanda pequena. Até a própria fábrica não manda com excesso de quantidade para a gente ter um poder de revenda maior. Então são a linha de 500, 650 e 1000. E hoje o mercado está aí, as motos com condições e qualidade de preços imbatíveis e a gente vai segurar e não vai deixar a peteca cair. E depois de ouvir a ronda, viemos aqui na Suzuki para saber quais estratégias estão sendo feitas para driblar a crise das motocicletas. E para falar um pouquinho sobre esse momento, a gente conversa com Mônica Benderotti, ela que é empresária do ramo. Mônica, primeira pergunta, muito simples. Quero saber como é que a Suzuki está enxergando esse momento econômico que o Brasil está vivendo e quais são as táticas que você está utilizando aí para não perder mercado? Bom, a Suzuki, a gente já está aqui no mercado de Salvador, a gente já tem 20 anos, né? Então, na verdade, a gente já está um pouco acostumado com essas oscilações que o mercado enfrenta. Então, desde 2015, a gente notou já no final de 2015 que as vendas estavam realmente caindo um pouco e a gente resolveu se preparar, né? A gente resolveu se preparar para essa diminuição e basicamente o que a gente fez foi o seguinte, nós resolvemos, analisamos bastante a questão de custo, tomamos bastante cuidado com os custos que a empresa estava tendo, diminuímos alguns custos, custos com funcionário a gente teve que reduzir um pouco, mas a gente negociou bastante com os fornecedores que a gente tem, negociamos com administradoras de cartão de crédito, negociamos com alguns fornecedores, parceiros, conseguimos reduzir os nossos custos e começamos a trabalhar também a questão das vendas. Tivemos uma diminuição em termos de 17% do volume de vendas, mas ao mesmo tempo, com as mudanças que a gente fez, o nosso lucro não diminuiu. Em relação ao cliente, você acha que alguma coisa mudou? Não, veja bem, a gente tem dois perfis de público aqui. A gente tem um público de baixa cilindrada, né? Nas motos de 120, 125, 150 cilindradas e a gente tem o perfil daqueles clientes de moto grande. O perfil de moto pequena, das motos pequenas, são clientes novos, né? Que estão buscando a primeira moto por questões de que a gasolina, o combustível está caro, a questão do trânsito, então a gente está atraindo esses clientes com esse produto. E temos os clientes de moto grande, os clientes de moto grande, que são a partir de 500 cilindradas, 600 cilindradas até 1.300 cilindradas. Esse cliente é aquele cliente que está sempre buscando uma moto mais bacana, uma moto melhor. Ele começa com a 500, depois ele quer uma 600, daqui a pouco ele já está no a 1.000. Então esse público, ele não sofre uma retração tão grande, né? Ele está sempre querendo buscar uma moto melhor. Mesmo com esses dois públicos, qual motocicleta que mais sai hoje em dia? A moto que mais vende é a moto de 125 cilindradas. É uma moto também que a gente conseguiu trabalhar na promoção, a gente está conseguindo trabalhar com ela com preço reduzido. É uma moto que na categoria dela, ela está com a relação custo-benefício, é a melhor do mercado. Eu acredito que toda marca tem um truque na manga, né? Tem uma tática especial. Qual é a tática da Suzuki? Hoje o diferencial da Suzuki é realmente o consórcio, né? O consórcio corresponde hoje a mais de 30% das vendas de moto, né? Nesse segmento, principalmente de moto pequena. E a Suzuki, ela tem um plano que é realmente o único no mercado. A gente tem o consórcio chave na mão, que é consórcio contemplado. A pessoa dá cinco parcelas, ela já adquire o consórcio pagando só cinco parcelas. A gente faz uma análise de crédito junto à administradora do consórcio. E com isso ele já, o crédito aprovado, ele já sai com a moto. Não precisa esperar sorteio, não precisa esperar lance. Então, assim, esse diferencial, essa questão do consórcio, a gente consegue captar também muita gente nesse público de baixa cilindrada. Vem funcionando com o mercado? Vem funcionando demais. A gente já trabalha com ele há quatro anos. Há quatro anos que a gente está basicamente sustentando, trabalhando esse plano e sempre destaca em vendas na região da gente. A gente está, assim, e o boca a boca, você chega, as pessoas às vezes já chegam aqui. E aí eu já soube daquele consórcio, você soube como? Não, o amigo me contou. Então, já é um produto que o mercado já conhece, o público já vem buscando aqui esse produto. E aí E aí E aí E aí